Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Chujun, estamos hoje para mais um vídeo da série... Chujun Fight! E o game de hoje é esse jogo bem estranho, se chama Goku Densetsu Magic Beast Warriors Ele tem uma história que é levemente baseada no romance chinês, acho que é chinês ou japonês Journey to the West, se não me engano, que foi publicado lá no século XVI Que foi a história que inspirou também a história de Dragon Ball, a lenda de Goku, essas coisas todas Inclusive eles compartilham o mesmo nome, né? A história do tal do Rei Macaco, né cara? Bem engraçado E outra coisa interessante é que esse jogo foi produzido por um atual do Aluna, exclusivamente para o Playstation 95 E traz muita semelhança com outros jogos que já apareceram aqui no Chujun Fight, pelo menos um deles Que foi o Blood Warrior, né? Que também traz a mesma temática e também alguns dos mesmos programadores que trabalharam nesse game E por isso eles têm muita semelhança entre eles, é bem engraçado Você já viu esse vídeo aqui no Chujun Fight, já trouxe ele aqui, né? Seria o irmão hemorrágico, né? O primo hemorrágico do Mortal Kombat Esse daqui já não tem tanto sangue, já não é o foco, não é a violência Mas sim a história aqui do personagem, né? Vamos então conferir esse jogo Ele é bem curioso, ele traz personagens digitalizados com fantasias, cara Acho que lembra a produção daquele seriado bem antigo japonês chamado Lion Man, cara Que era uma bizarrice sem tamanho, onde você conseguia ver até a roupa dos caras pendurada assim com cabos, cara Era horroroso, velho Um fantasias que não mexe na boca e outros bizarrices, né? Vamos dar uma conferida, cara, nesse jogo aqui bem bizarro, né, cara? O jogo tem dois modos de jogo, Story Mode e Versus Mode Vamos jogar aqui no modo Story O jogo tem várias cenas assim, né? De filmes É a bolha do naipe, velho! Claro que eu não entendo nada, eu não entendo japonês O maluco, a produção custou um cafezinho e tapinha nas costas pra cada um, velho, ele ali, cara E pensar que Dragon Ball foi inspirado nessa bagaça, hein? E aí, vamos lá! O jogo trabalha com um esquema de quatro botões Dois socos e dois chutes E o próprio jogo te ensina alguns comandos Antes das lutas, né? Nas telas de load Ao vencer o inimigo Ele se torna parte ali do panteão de personagens que você vai poder escolher Você começa jogando aqui com o Goku Rei Matata O Goku original, velho Esse aqui é o original Não aceite as misitações Eu sei que você copiou o Akira Toriyama Eu sei quem você copiou o Akira Toriyama Eu tô ligado Caraca, mano aí? Esse homem porco É o que inspirou Aquele outro Que tem um porquinho também no Dragon Ball, né? Qual era o nome dele? O Lon? Eu não lembro agora Faz muito tempo que eu vi O jogo não é excessivamente difícil Mas também não é tão facinho também não Dá um pouquinho de trabalho pra zerar Mas dá pra zerar Vamos tentar chegar até o final Sempre que passa de fase tem as ceninhas, né? Clássico E agora o porquinho virou seu amigo Cara, esse homem bicho aí, mano Ele aparece, acho que no Blood Warrior, cara Parece uma tartaruga ninja Na verdade é uma espécie de ave Ele com um bico, né? Com cartola Nossa E aí podemos escolher um dos personagens, né? Agora também podemos escolher o homem porco Esses dois são fixos, até onde eu entendi Mesmo que você decontinue Você não perde eles Eu acho que tem diversos finais, digamos À medida que você vai enfrentando outros inimigos Vai aparecendo outros personagens ali pra você jogar O problema é que se você perder a luta com eles E der continue Eles não ficam mais disponíveis, né? Então você perde o direito de usar eles Você só consegue continuar usando eles se não perder Mas esses dois primeiros personagens Eles ficam diretos Você pode dar continue Pelo menos eu percebi isso, né? Eu acho que sim Dois pra trás de soco Para que serve isso? Para de bater, demônio Até com a vassura Faxineiro Ele deve ter um martelo Toma Às vezes é melhor apelar para os golpes básicos mesmo Toma 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 Consegui fazer mais nada dele Ah, tá Pô, o cara atira Melhor no golpe básico mesmo Poderoso de golpes básicos Para de jogar Essa bufa na minha cara Deu horror, mano Deu roubado É engraçado que no cenário Até no cenário do fundo Você vê que tem Detalhes ali É como se fosse uma gif Um videozinho Que fica rolando ali Se repetindo lá no fundo Não pega ninguém As troças Para ficar no golpe básico mesmo Ah, Renge em! Renge é dele. Tem mais um que se junta agora. Eu acho que não pode perder, cara. Toda vez que você perder, ele vai continuar e esse personagem que você, a partir de agora, ele não fica mais disponível. Agora vai vir a Rita Repulsa, cara. Nossa mãe! Eu não vou nem comentar esse chute. Eu, gordo, barrigudo, com quase 50 anos, acho que dou um chute melhor do que esse da mulher. E aí podemos escolher o homem passarinho aqui. Ser pra frente com o soco, ser pra frente com o chute, dois pra frente com o soco. Vamos ver se ele é bom. Vamos lá, homem passarinho. Eu ia brilhar só no Horyan. Caraca, magia, não pega ninguém. Os golpes especiais são inúteis nesse jogo, cara. O Horyan ser pra frente com o chute, não anda, é um centímetro. Magia, dois pra frente com o soco. Até o último. É até o último, né? Melhor pra lançar com um golpe básico mesmo, é mais seguro. Voa dois socos básicos. Bator de bando. Olha o sapato do menino. Sapato tamanho 52. Ah, para, né? Cara, é ruim de sair. Até dois pra frente com o soco é difícil de sair aqui. Então o soco vai mais longe. Uh, sapatado de número 52 na cara. Ela tá carregando o que ali do lado, cara? É um amendoim? Tila aqui, cara. Ah, me jogou aqui. O que é isso aí, cara? Ela joga na gente, é um palavrão na gente? Igual o Parodius. O Parodius tem uma arma que a nave pega e fica jogando palavrão nos outros. E aí? Cara, não dá pra fazer nada, velho. Inútil. É melhor ir no básico. Básicão. Melhor ir no básico mesmo, que não se garante mais. O que é isso, velho? Nossa, que isso, velho. Esse cara, ele foi engolido, velho. Dentro do estômago tem aqui um universo dentro do estômago do bicho que eu engolio hoje. Caraca, polvo viajando. Que estômago disso aí, cara? O que? Por que é tudo escliloso, né? Tem óculos escuros, agrinho. Tem até uma tatuagem de renda nas costas. Agora vamos escolher o chifrudo aqui. Se pra trás chute, se pra frente soco. Mas só tem dois no especial aí. Pela aparência isso aí deve ter inspirado o céu, né? Vamos ver se é pra frente, batendo com o amendoim. Se pra frente, demônio. Mas é exatamente o que eu imaginei. Se pra frente soco é a magia. Poxa! Vai ter com o amendoim você. Para, demônio! Caraca, é muito ruim, velho. Poder dele é inútil. A caô, né? A causada. A gente deu um monte de soco ali. Essa mistura do céu com... Senhor Satan. Imagina a fusão do... Mister Satan com o céu. É isso aí que ia sair. Para você não perder a mulher. Eu virei, mas... Fiz uma espécie de final mal, né? Porque perdi acho que dois personagens. Eu quero fazer até combo, velho! Arrubado! Ali, mano! Eu vou perder a mulher na primeira luta? Primeira luta dela eu já vou perder? A Rita repulsa. E luta com o amendoim na mão. Com o amendoim gigante. É só que ele roubar, né? Vai ser engraçadinho você. Pô, tá defendendo, velho. Queria que pegasse nele. Pega não, não. Vontagem. Vontagem. Ele acaba sempre com... Dando um negócio ali que sai. Esse é um pulo, um alto. Puxa, tá diminuindo a vantagem toda, olha só. Pô, não sei que ele fosse me ganhar, cara. Quero ver se faço um final bom, pô. Nossa, agora a turma tá formada ali, ó. Agora já temos cinco aqui. Ai, meu deus. Um mais bizarro que o outro, cara. Nossa, mãe. Eu vou fazer ele diminuir. Você tá muito grande. Vamos lutar contra alguém do seu tamanho, demônio. Agora o lutar vai ficar justo. Se eu lutar com esse cara, provavelmente eu vou perder, cara. Veja logo o que for. Vamos lá, se perder, perdeu. Oh, já começou. Chocou perto dele, pilão. Ah, não aceita nem voadora. Chocou perto dele, é... Chocou perto dele, é... Ali, cara, sem pegar a garra. Que chato. Ele vem correndo com um socão ali, bate na gente. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Não dá pra chegar perto dele. O negócio é esperar ele vir e dar um soco. É o jeito. Ih, mandar uma cachaçinha ali agora. Mandou 51 do Amadeus Ong ali. Puxo roubado. Não dá pra agarrar ele, cara. É impossível. Ali, cara. Chegou perto dele. Eu saí do macete. Sai do propósito. Me ganhou. Sai do propósito, ele me ganhou. Perdi o boneco. Já era. Acho que pra fazer o final bom, deve ter que virar com todo mundo sem perder. Tá vendo? Aí eu perco esse boneco. Ele não volta mais. Isso aqui é mal. Vou voltar aqui com o Goku. Pelo menos ele não perde, né? Goku da Deep Web. Esse aqui pelo menos tem uma voadora boa. Depois um alcance grande com o bastão. Nossa, você não chega... Ah, para de ficar chegando perto, demônio. Chegou muito perto. Ele não abre a guarda não, moleque. Não deixa tu jogar. Miserento. Homem todo. Para, né? Ferrou ali o Prime, cara. Tem que acertar a voadora ali. Tem que encostar ali mesmo que ele defenda. Tem que acertar. Oi. Segura. Engraçado o cenário lá no fundo, né? O vídeo está rodando ali e parece que a gente está em Londres. O Big Bang surgindo junto com o Coliseu de Roma. O mundo está enlouquecendo. Ô maluco, esse bicho é chato, cara. Como é que ele escapou ali agora? Caoa, né? Pegou uma sequenciazinha boa nele. Tá bom, cara. Não dá uma remessa não. Que tal coisa, cara. Não! Bicho chato. Para. Oh maluco, esse bicho é muito chato, cara! Pior do que o Zangief, maluco! Aaaah, pior do que o Zangief da Shump Edition, mano! Segura aí! Segura o macaquinho! Escapa, manda manja no alto! Na hora que eu vou, ele manda manja no alto, é muito roubado! É muito ladrão! Caraca, pareceu um bichão lá no cenário! Ele pula mesmo, escapa... Não! Não vai me jogar, cara! Que chato, cara! Não pode ficar perto dele! A prioridade do arremesso é sempre dele! Ele fica tentando chegar perto! Chegou perto, ele agarra, maluco! Ele fica pulando, pulando, pulando... Com o intuito de chegar perto da gente! Colar na gente! Se colar na gente, ele agarra! Agarrando direto! Que chato, maluco! Eu não consigo jogar ele não, velho! Não tem como! Nem quando eu pulo e caio, não tem como agarrar ele! É impossível agarrar ele! Se os dois estão um perto do outro! Em condição de arremesso... Ele é que arremessa! Não adianta! É um pouco sorte, cara! Para ganhar ele! Olha! Sai de perto de mim! Ah! Os dois deu banda! Pega a banda dele! Também, agora! Por que que não pegou? Não! Não me arremessa, não! Caraca! Mano! O bicho sempre escapa da magia ali! Ele calcula! Maluco! Que bicho chato, cara! Ah! O bicho tá muito chato, velho! Tô roubado, cara! Ah! O que que eu tava esperando? Colou nele! Porra! Não faz nada! Ah! Mas tem uma voadora de banda boa! Passa, passa, vassourinha! A voadora dele é boa, mano! Melhor do que a do Goku! Olha! Vai, 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 vassourinha! Caramba! Para, demônio! Maluco! É impressionante! Como ele escapa, velho! Ah! 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 Isso aqui ele chegou perto de mim pra arremessar, cara! Vou com o varri, varri, vassourinha agora direto! Vem! Ei tu! Vem cá! Cara, o poder da vassoura! Não! Isso não é uma marreta! É uma vassoura! Ah! Para com isso, cara! Seria a ilunia máxima também, né? Porque é um porco, né? Ele é um porco lixeiro! Que ele é muito chato, velho! Não bola não, velho! Não bola não, velho! Não dá nem sei se tem embulação aqui! Cara, abriu a guarda e ele bate! Essa guarda não é muito boa no alto! No alto ela perde pra tudo! Só na vassourinha! Devia voltar, né? Quando ganha um round, tinha que voltar os outros bonecos que você perdeu! E agora o que vai acontecer? Ih! Cortou o chifre dele! Ih! Cortou tudo! Até o amendoim da outra! Nossa! Hum! Garra de Vegas! Goku! Hum! Goku! Vamo lá! Eita! Droga!? Calma no alto! Iseteau ovat! Ahhhhh! Ali no um lugar vai virando Tigre no alto! Esagal a pouco! Garra de Wolverine? Ahd nada é mais forte do que a vassoura. Tá maluco... Essa garra de velho... Garra e velho do negócio é v Nine restoring! às vezes dá pra dar duas vassouradas ali bola ah, não bolou não tem bolação no jogo não pô, dá corrida no alto, dá corrida no chão isso prevê ele só o vassourito mesmo para só o vassourito pra vencer ele esse caô não, nada é mais forte que a vassoura bora, cara de rato esse não se junta a turma não eita Satan Goose caraca mano o nível de qualidade do Lion Man, um dos piores tucsats da história eu não vou nem as cacara ah, se juntou sim o outro ratão ali também eu não vou nem botar esses caras, achei eles bem fracos quando eu joguei eu vou é com o poder da vassoura bora hein agora é vera hein eita vem ah, causada não quer não jogar não ó vassourada na cabeça, vassourada no chão, nos pés eita para para cachorro ah, o bicho calcula velho ah, bicho safado como é que pode ir isso cara? o vassourito é rápido, mas é pouco alcance que tem a vassoura dele aqui o vassourito agora encontrou adversário a altura vamos ver se o Goku é melhor do que ele não precisa de alcance, mas é lento também caraca vai ficar só estourando? engraçado, maldito seja o a pouco a pouco oi 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 ou oi 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 Setsu Magical Beast Warriors do Playstation 1 um jogo bem interessante, bem curioso que eu descobri nessas minhas andanças por bagaceiras ainda, e fica essa recomendação, é um jogo bizarro muito tosco mas divertido, e a risada pelo menos é garantida ainda mais pra quem costumava ver aqueles tokusakus japoneses que passavam na TV Manchete vai se divertir jogando, tem certeza é isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado se você gostou deixe seu like, se não está inscrito no canal e gostou do conteúdo se inscreva agradeço a todos que assistiram até esse momento grande abraço e até o próximo vídeo, tchau tchau